O dia das bruxas voltou! Gostasuras ou travessuras? Feliz dia das bruxas! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Doces ou travessuras? Essa mão! Alguém roubou os doces! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Meu irmão roubou os doces de dia das bruxas! Vamos procurar ele agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... agora? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nossa irmã roubou os doces de dia das bruxas! Vamos procurar ela agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... o papai! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nosso pai roubou os doces de dia das bruxas! Tá bom! Vamos procurar ele agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Vamos procurar todos juntos! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? O gato roubou os doces de dia das bruxas! Vamos procurar o gato agora! É pra já! Miau! Você! Miau! Miau! Então quem foi? Olha aquilo! Meus doces! Meus doces! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Quem é você? Eu sou um unicórnio! Brilha! Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz dia das bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata! Pirata! Feliz dia das bruxas! T-rex! Brilha! Yo-ho! Brilha! Arroi! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-rex! Roar! Bem-vindo à festa! Chicletes para você! T-rex! T-rex! Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostas duras ou travessuras? Roar! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha casa de cama para você! Bruxa, bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostas duras ou travessuras? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Feliz dia das bruxas! Eu sou um pirata! Eu sou um pirata! Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody! Não consigo! Tenho medo da água! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água! Igual a mim? Sim! Igual a você, Brody! Mas, ele superou o medo! E, finalmente, ele se tornou um grande pirata! Uau! Também quero ser um pirata corajoso! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou um pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção, cantidária da cor coragem! Nenhuma onda pode me parar! Três, dois, um, ar! Ar! Ha! Pelo grande bala vou eu! Com meu tripulante forte, sou um pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro, com meu mapa de tesouro, logo será meu! Sou um pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção, cantidária da cor coragem! Ninguém pode me parar! Três, dois, um, ar! Ar! Ha! Sou um pirata! Pirata! Sou um pirata! 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 Vai embora, chuva! Está nublado hoje! Eu quero sair e brincar, mas vai chover! Hum, hum... Hã? Hã? Ah! Vão embora, nuvens de chuva! Vão embora, nuvens de chuva! Vão embora, nuvens de chuva! Vão embora! Nós vamos nos divertir! Vão, vão, vão embora! Hoje é dia de se divertir! Vão embora, vão embora, vão embora! Vão embora, vão embora, vão embora! Pra diversão! Vão embora, vão embora! Vai embora, vão! Vão embora, fantasma feio! Vão embora, fantasma feio! Vão embora, fantasma feio! Vão embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vai embora! Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão! Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão! Vão tubarões assustadores Vão tubarões, vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Brincar dentro de casa é divertido! Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão, é! Canção do T-Rex T-Rex Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula, nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos, nada fugirá de mim Tê de truculentos dentes, T-Rex Tê de tamanho imenso, T-Rex Tê de terrível dinossauro, T-Rex Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos, nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula, nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos, nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos, nada jamais fugirá de mim Nada jamais fugirá de mim Quem roubou os doces de dia das bruxas? Doces ou travessuras? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Meu irmão roubou os doces de dia das bruxas Vamos procurar ele agora É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... agora? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nossa irmã roubou os doces de dia das bruxas Vamos procurar ela agora É pra já! Quem eu? Eu não! Então quem foi? Talvez... o papai Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nosso pai roubou os doces de dia das bruxas Vamos procurar ele agora É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Vamos procurar todos juntos Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Já! Já! Miau! Você! Miau! Miau! Então quem foi? Olha aquilo! Meus doces! Tchau! 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 Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Tostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru! Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz Dia das Bruxas! Bebê tubarão Durududuru Tubarão Durududuru Tubarão Durududuru Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou o unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz Dia das Bruxas! Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz Dia das Bruxas! Lá! Minus! Raj! Yoho! Arroi! Gostas duras ou travessuras? Pop! Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou um T-Rex Roar! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas Roar! 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 Gostosuras ou travessuras Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou uma bruxa Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Feliz dia das bruxas Eu sou um pirata Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody! Não consigo! Tenho medo da água! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água! Igual a mim? Sim! Igual a você, Brody! Mas, ele superou o medo! E finalmente, ele se tornou um grande pirata! Uau! Também quero ser um pirata corajoso! E no grande bala vou eu! Arroi! Sou feliz com o meu navio pirata! Sou pirata! Pirata! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da arada com coragem! Nenhuma onda pode me parar! Três, dois, um, ar! Arroi! Pelo grande bala vou eu! Arroi! Com meu tripulante forte! Sou pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro! Com meu mapa do tesouro logo será meu! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da arada com coragem! Ninguém pode me parar! Três, dois, um, ar! Arroi! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! Pirata! Vai embora a chuva! Está nublado hoje! Eu quero sair e brincar! Mas vai chover! Hum, hum... Hã? Hã? Ah! Vão embora nuvens de chuva! Vão embora nuvens de chuva! Vão embora nuvens de chuva! Vão embora! Nós vamos nos divertir! Vão, vão, vão embora! Hoje é dia de se divertir! Vão embora, vão embora, vão embora! Vão embora, vão embora, vão embora! Pra diversão! Hã? Hã? Vá embora fantasma feio! Vá embora fantasma feio! Vá embora! Vá embora fantasma feio! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vai embora! Hoje é dia de se divertir! Vá embora, vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora, vá embora! Pra diversão! Hã? Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Hã? Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Pra diversão Vão tubarões assustadores Vão tubarões vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Brincar dentro de casa é divertido Vão embora, vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão É! Canção do T-Rex T-Rex! Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Tamanho imenso T-Rex! Pede terrível dinossauro T-Rex! Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex, o melhor dos caçadores Tiranossauro Rex, quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada jamais Fugirá de mim Quem roubou os doces de dia das bruxas? Doces ou travessuras? Essa mão, alguém roubou os doces Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Meu irmão roubou os doces de dia das bruxas Tá bom! Vamos procurar ele agora É pra já! Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... Agora? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nossa irmã roubou os doces de dia das bruxas Vamos procurar ela agora É pra já! Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Vamos procurar todos juntos! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? O gato roubou os doces de dia das bruxas Vamos procurar o gato agora É pra já! Miau! Você! Miau! Miau! Então quem foi? Olha aquilo! Meus doces! Eu! Dentro doce de dia das bruxas Você fez de dia das bruxas só? Eu? 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 Você nos disse a narcisca? Ei... Eu? 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 Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão, bebê tubarão! Feliz Dia das Bruxas! Bebê tubarão, duruduru! Tubarão, duruduru! Tubarão, duruduru! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio! Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio, unicórnio! Feliz Dia das Bruxas! Vermelho, laranja, amarelo, brilho! Verde, azul, roxo! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata, pirata! Feliz Dia das Bruxas! Tirex! Tirex! Yoho! Arroi! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Roar! Bem-vindo à festa! Chicletes para você! Tirex! Tirex! Feliz Dia das Bruxas! Roar! 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 Gostas duras ou travessuras? Roar! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Roar! Bem-vindo à festa! Minha casa de goma para você! Bruxa, bruxa! Feliz Dia das Bruxas! Gostas duras ou travessuras? Lá, 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 lá! Feliz Dia das Bruxas! Vai embora chuva! Está nublado hoje! Eu quero sair e brincar! Mas vai chover! Vão embora nuvens de chuva! Vão embora nuvens de chuva! Vão embora nuvens de chuva! Vão embora! Nós vamos nos divertir! Vão, vão, vão embora! Hoje é dia de se divertir! Vão embora! 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 Pra diversão! Vão embora! 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 Vá embora, hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão! Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Vá embora, dinossauro Vá embora, dinossauro Vá embora, dinossauro Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão! Vão tubarões, assustadores Vão tubarões, vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Vá, 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 vá T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos taçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Dede truculentos dentes T-Rex Dede tamanho imenso T-Rex Dede terrível dinossauro T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex 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 O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada jamais Fugirá de mim Quem roubou os doces de dia das bruxas? Doces são travessuras! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Meu irmão roubou os doces de dia das bruxas? Tá bom! Vamos procurar ele agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... Agora? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nossa irmã roubou os doces de dia das bruxas? Vamos procurar ela agora! É pra já! Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... O papai! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Nosso pai roubou os doces de dia das bruxas? Tá bom! Vamos procurar ele agora! É pra já! Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Vamos procurar todos juntos! Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de dia das bruxas? Vamos procurar o gato agora! É pra já! Miau! Você! Miau! Miau! Então quem foi? Olha aquilo! Meus doces! Lá 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 lá! Lá 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 Brody! Entra logo! Não! Não tenha medo, Brody! Não consigo! Tenho medo da água! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água! Igual a mim? Sim! Igual a você, Brody! Mas, ele superou o medo! E finalmente, ele se tornou um grande pirata! Uau! Também quero ser um pirata corajoso! E no grande bala vou eu! Arroi! Sou feliz com meu navio pirata! Sou pirata! Pirata! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da arada com coragem! Nenhuma onda pode me parar! Três, dois, um, um, um! Arroi! Pelo grande bala vou eu! Arroi! Tô meu tripulante forte! Sou pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro! Com meu mapa do tesouro logo será meu! Sou pirata! Pirata! Vamos juntos nessa canção! Cante da arada com coragem! Ninguém pode me parar! Três, dois, um! Arroi! Arroi! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! 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 Canção do T-Rex T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Uau! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Uau! Dê de truculentos dentes T-Rex Dê de tamanho imenso T-Rex Dê de terrível dinossauro T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Uau! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Uau! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Quem vai ser minha presa Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim Uau! Tiranossauro Rex Uau! Tiranossauro Rex Uau! Tiranossauro Rex Uau! Tiranossauro Rex Uau! Uau! Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada jamais Uau! Fugirá de mim Uau! Aperte o botão e inscreva-se!